Música As chuvas fortes e o granizo do início da semana em algumas cidades não devem se repetir nesta quarta-feira. A previsão é de tempo firme e sol entre nuvens em praticamente todo o estado. A possibilidade de chuva isolada fica para a região metropolitana, serra e litoral. Em Porto Alegre, os ventos devem ser de fracos a moderados, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Pelotas, na zona sul do estado, as temperaturas devem variar entre os 14 e os 24 graus. E em Sarandino Norte, mínima de 16 e máxima de 25. Música Segundo o último levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz, praticamente 17 mil hectares do grão já foram colhidos em Cachoeira do Sul. Número que representa 66,3% do total produzido na safra 2018-2019. Segundo o IRGA, são mais de 19 mil toneladas, uma produção de 7.634 quilos de arroz por hectare. Duas cidades já atingiram o 100%, Alvorada e Erval. Já o Rio Grande do Sul colheu 76% da área total. A estimativa do IRGA é de que os produtores gaúchos plantaram mais de 984 mil hectares. A produção até agora foi de mais de 5 milhões de toneladas. Segundo o Instituto, a produtividade média das lavouras colhidas foi de 7.754 quilos por hectare. Os dados são tabulados pela Sessão de Política Setorial do IRGA, com informações fornecidas pelo Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural Adaterra e pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATES. Legenda Adriana Zanotto